O amor de Cristo para com a pessoa que lhe é fiel é bem demonstrado, por exemplo, na seguinte passagem. Pedro, então, tendo-se voltado, viu que o estava seguindo o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia tinha se inclinado sobre o seu peito. João 21, 20 Quem realmente segue a Cristo deseja que todos sigam o Senhor. Eis porque se dirige ao próximo com carinho, com oração devota e com a pregação. O voltar-se de Pedro significa exatamente isso e concorda com o final do Apocalipse. O esposo e a esposa, isto é, Cristo e a Igreja, dizem Vem, e quem escuta diga por sua vez, Vem, 22, 17 Cristo, por meio da inspiração celeste, e a Igreja, por meio da pregação, dizem ao homem e à mulher, Vem. E quem ouve essas palavras, diga por sua vez ao próximo, Vem. Não queres seguir a Jesus? Portanto, tendo-se voltado, Pedro viu que o estava seguindo aquele discípulo que Jesus amava. E Jesus ama quem o segue. No livro dos números, diz-se o seguinte, O meu servo Caleb, que me seguiu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua geração dela tomará posse. A glosa, sem dizer o nome, mas com as palavras que Jesus amava, está indicado o discípulo João, e ele se distingue dos outros, não porque Jesus amasse somente a ele, mas porque amava mais a ele do que aos outros. Amava também os outros, mas a este o amava com maior afeição. E Jesus gratificou-o com uma ternura maior de seu amor, pois o havia chamado quando era ainda virgem, e virgem ele permaneceu. Por isso, a ele, Jesus confiou a sua própria mãe. Este foi um gesto imenso de amor. Somente João repousou a cabeça no peito de Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2, 3 Nesse mesmo gesto, estava com o que prefigurado o fato dos inumeráveis segredos divinos que ele haveria de escrever, a diferença dos demais evangelistas. Pode-se observar também que Jacó descansou sobre uma pedra, e João sobre o peito de Jesus. Aquele durante a caminhada, este durante a ceia. Em Jacó são representados os peregrinos sobre a terra, em João os bem-aventurados. Aqueles durante a caminhada terrena, estes já chegados à pátria celeste. Aquele durante a caminhada,